Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas roupinhas que eu já fiz para os meus bebezinhos Essas são as trigêmeas e se vocês observarem bem, esta aqui, dependendo do modelo da roupa que você coloque Ela fica com cara de menininho, pelo menos eu achei que ela ficou com uma carinha assim de menininho sapeca Bom, esse modelo e esse modelinho aqui, eles são os mesmos, caso alguém tenha interesse em fazer Vocês vão encontrar o passo a passo deste macacãozinho azul lá no canal da Pink Crochê E quem está vestindo esse macacãozinho azul é essa bebezinha aqui Nesse vídeo do passo a passo lá no canal da Pink Crochê, vocês vão ver esse aqui em foto E quem vai estar vestindo é a bebezinha, essa aqui No caso deste modelo e também a calcinha, lá no canal da Pink Crochê tem o passo a passo dessa roupinha Só que é essa aqui, é esse modelinho nessa cor aqui É o vestidinho, a calcinha Com relação a esse gorrinho e essas faixas de cabeça, eu já tinha, porque eles são da Blight E eu já tinha, porque eles são da Blight Essa foi a única bebezinha que veio sem sobrancelhas Então, eu decidi fazer uma customização bem básica nela E eu vou mostrar o resultado para vocês E o resultado é esse aqui Eu utilizei um lápis de cor da Faber-Castell, o número é 077 É um lápis aquarela, então eu fiz uma ponta bem fininha Molhei na água, vim aqui e risquei de um lado e do outro Ao meu ver, essa aqui ficou mais perfeitinha Essa aqui ficou mais grossa Por que? Além de eu não ter muita habilidade com desenho a mão livre Estava de noite e acabou ficando desta forma Mas depois eu pretendo fazer um pouco mais parecida com essa aqui Mas de qualquer forma, eu também gostei desse resultado Bom pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima, tchau!